Esse aumento é um absurdo. Canto nenhum aqui tem combustível e pelo contrário, ainda aumentaram o preço do álcool. Com isso aqui eu nem sei quanto é que é, o que eu quero é realmente abastecer. Não ficar parado, porque se você não tem combustível, como é que vai trabalhar, como é que vai sair? Reivindicamos o preço do óleo diesel, caríssimo. Isso aqui é uma fuleiragem. Com essa redução, a nossa perspectiva é de rodar até sexta-feira. Mas até sexta-feira tem que chegar a diesel, pois se não a gente pode ter um colapso total no final de semana. Protesto também contra os aumentos de combustível e sim, petrolina no sertão de Pernambuco. Os motocicistas paralisaram as atividades, se concentraram no centro de convenções e em seguida saíram pelas ruas com buzinacho. No fim do protesto, eles seguiram para a BR-407 e se juntaram a caminhoneiros que, desde a última terça-feira, bloqueiam a rodovia na entrada de petrolina. E a gente já vai ao vivo aí acompanhar um protesto de motoristas de aplicativos. Diana, como é que está o trânsito por aí? Boa tarde. Pois é, Cardinal, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente percebe que três faixas aqui da Avenida Gabinão Magalhães foram bloqueadas por conta desse protesto. Motoristas de aplicativo que estão reunidos aqui, eles que começaram a mobilização desde as sete horas da manhã. Estão parados aqui realmente chamando a atenção de quem passa em uma das vias mais movimentadas aqui do Recife, que é a Avenida Gabinão Magalhães, a gente vai conversar com alguns companheiros aqui. Muito boa tarde, quer dizer que vocês estão reunidos também e apoiam os caminhoneiros? Todo mundo junto, todo mundo junto, para ver se baixa a gasolina, né? Porque o transporte da gente não está fácil. E é assim, estamos todos unidos para fazer essa reivindicação para a gente. Muito obrigada pela sua participação. A gente também está aqui com o Alberto, que é um dos representantes do movimento, é da liderança. Alberto, por que vocês estão reunidos? O que vocês pretendem fazer? Vão continuar mobilizados? A gente vai continuar mobilizado, porque a gente quer a redução também dos impostos para a gasolina, assim como foi aprovado no Congresso Nacional a redução para o diesel, né, de 10%, mais o zeramento da PIS, COFIS, a CID. E a gente vai se reunir também, daqui a pouco, no aeroporto do Recife, a partir das três horas da tarde. Já tem algum motorista mobilizado nessa área da cidade, ou vocês vão seguir daqui para lá? O pessoal vai sair daqui do movimento, daqui a uns 20 minutos, o pessoal vai se dispersar daqui da Camilão Magalhães. E a partir das três horas da tarde, todo mundo vai se mobilizar na mascarinha de Moraes. A gente percebe que muitos motoristas, inclusive, chegaram a informar que estão com a gasolina já na reserva. Uma situação complicada para vocês. Exatamente. Muitos motoristas já estão com a gasolina na reserva e alguns sequer conseguem chegar no protesto. E a questão do preço alto também acaba atrapalhando o trabalho que vocês vêm executando por conta dos lucros? Como é que fica a situação? Sim, porque a tarifa da Uber, ela é uma tarifa muito baixa, né? Ela é uma tarifa que ela só propicia mais ao passageiro, então com a gasolina, seis, sete reais, é inviável. Muito obrigada, então, pela sua participação. Eles continuam mobilizados aqui, Cardinô. Como ele falou, eles devem ficar cerca de 20, 30 minutos por aqui e daqui vão seguir para aquela área ali do aeroporto para continuarem chamando a atenção da sociedade. Alguns motoristas, inclusive, que passam no local, buzinam como uma forma também de apoiar o movimento. Nós voltamos com você. A situação está pesada porque com os aumentos que aconteceram dos combustíveis, né? Aí tem um protesto dos caminhoneiros aí pelo país. A vida do povo está toda complicada. No SEASA, preços de produtos dispararam. Para se ter uma ideia, a batata, a alta já chega a 100%. Só para se ter uma ideia, o quilo da abóbora, que era vendido por 70 centavos, passou para um real. Se o governo não der esse subsídio que está para dar aí ao pessoal do combustível, a tendência é querer subir mais e mais todo dia. E a batata inglesa, então? Há dois dias, o saco com 50 quilos era vendido por 100 reais. Passou para 200. Um aumento de 100%. O movimento parou 50%. A gente quer trabalhar e não pode. Esse comerciante, dono de um restaurante em boa viagem, desistiu de comprar. Vou levar batata não. Tem um restante aí lá no restaurante que eu comprei a semana passada barato e vou comprar não, essa semana não. Com os protestos por causa do aumento nos preços dos combustíveis, muitos caminhoneiros não conseguiram chegar por aqui. Seu Aelton veio de Sergipe e teve que desviar o caminho. Tive que fazer aí um retorno aí lá pelo lado de Maceió, pelo litoral, sair em Freixeira e pegar 101 de novo para chegar até aqui. Foi complicado. Se nada melhorar, os comerciantes por aqui vão continuar assim, de braços cruzados. Aí é o seguinte, o presidente do SEASA deu uma garantia de que, por enquanto, não há risco de fechar o centro de abastecimento. Não há risco. Porque você sabe, os produtos vão sair, não estão chegando, daqui a pouco não tem o que vender. Mas ele reconheceu que a situação já é preocupante e lembra sobre a cebola, que já estava alta, né? Lembra que a gente falou aqui até dos aumentos da cebola. A cebola já deve acabar hoje, veja. Estamos recebendo em torno de 60% a menos de caminhões carregados. Isso impacta diretamente no preço de alguns produtos e na oferta de outros. É importante alentar que não está faltando comida, porém os estoques estão bem baixos. E aí a gente espera que esse movimento de greve nas estradas dos transportadores, isso termine o quanto antes, para que não tenhamos problemas maiores. Uma coisa, há algum risco de hoje ainda algum desses itens acabar? Existe um risco. Hoje a gente corre um sério risco de ter um desabastecimento de cebola. Cebola, temos em baixa quantidade, tomate, batata e cenoura ainda temos em quantidade razoável, embora subiu o preço, que são alimentos que vêm de fora. Mas assim, a curto prazo, apenas a cebola corre o risco de ter falta. Daqui a pouco vou mostrar também a questão de botijão de gás, não está faltando também gás. Aí no aeroporto do Recife, dois voos foram cancelados. A Infraero negou que cancelamento tenha sido causado pela falta de combustível. Mas os passageiros, quem tem voo marcado, os passageiros já estão apreensivos. O movimento do aeroporto internacional do Recife foi considerado normal pela Infraero durante a madrugada. Dos voos que vinham da Ilha do Sal e Rio de Janeiro, foram cancelados, ainda de acordo com a Infraero, da meia-noite às seis da manhã, doze voos partiram e outros dez voos chegaram. Mesmo assim, alguns passageiros ficaram apreensivos com a falta do combustível nos aeroportos, como é o caso deste empresário que veio de São Paulo. Eu antecipei minha viagem por conta disso. Deixei reunião porque a informação que se tinha é que Congonhas amanhã estaria sem combustível. A situação dos outros passageiros lá, o senhor viu a apreensão neles também? Na realidade, eu vi o aeroporto de Congonhas vazio. Como se muita gente não estivesse viajando nesse período, né? Essa é a sensação. Em nota, a Infraero informou que está monitorando o abastecimento por parte dos fornecedores. E já alertou aos operadores que avaliem seus planejamentos para definir a melhor estratégia de abastecimento. Ao mesmo tempo, a Infraero está em contato com os órgãos públicos para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação. Aos passageiros, a Infraero recomendou que procurem suas companhias para consultar a situação dos seus voos. É uma situação danada porque é o seguinte. Ontem, dois voos internacionais foram abastecer na Bahia. Eles tiveram que ir a Salvador para depois seguir em viagem para a Europa. Porque, segundo as informações, lá do aeroporto da Bahia, aqui não teria já combustível. Você sabe que o avião que ele faz um voo internacional, vai voar em cima do Atlântico para chegar à Europa, ele gasta muito mais combustível que um voo doméstico. Não tenha nem dúvida, né? Então, é uma situação dramática porque daqui a pouco esses voos não vão sair. Não vão sair. Olha a previsão do tempo. Recife, região metropolitana, quinta-feira, dia 24 de maio. Imagens do Cais de Santa Rita. A imagem aí virada para o mar para você. Previsão de tempo nublado, com chuva rápida e isolada. Se chover, chove à noite, com intensidade fraca moderada. Temperatura máxima prevista no Recife, 30 graus. A mínima, 22 graus. Nas 24 horas, a SAMU Metropolitana enviou 31 ambulâncias para atendimento no Recife. Bombeiros com 52 intervenções em praias, 4 atendimentos de combate a incêndio. Polícia Rodoviária Federal com oito acidentes, 14 veículos envolvidos, oito pessoas feridas e uma pessoa morta. Essa pessoa morreu após um capotamento na BR-316, no município de Belém de Maria. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no carro vinham dois trabalhadores de uma usina eólica. Eles estavam voltando já para casa, o passageiro morreu no local, já o motorista está internado no hospital regional de Salgueiro. Olha, várias rodovias estão interditadas em todo o estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nesse momento nós temos aí mais de 15 pontos de protesto de caminhoneiros. Aí vamos às BRs aí, BR-316, 423, BR-428, BR-101 tem vários pontos, BR-407, 408, BR-116. Já na 101 e Jabuatão dos Guararapes, caminhoneiros continuam estacionados no acostamento. Em Sertânia, na BR-232, os caminhoneiros atearam fogo em entulhos na via, impossibilitando a passagem de outros veículos. Em Gravatá, que também é BR-232, o trânsito está completamente parado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Esse BR-232, Gravatá, é quem vai seguir para Caruaru, já vai encontrar uma dificuldade danada. Em Paudalho, que aí já é a BR-408, inclusive é caminho também para a Arena Pernambuco, fogo na via. As manifestações, elas seguem em todo o país. E a volta para casa ontem à noite foi difícil para o trabalhador, viu? Ônibus superlotados, táxis parados por falta de combustível, acompanhe comigo. A determinação do Grande Recife Consórcio de reduzir a frota dos ônibus em 8% afetou quem precisou voltar para casa. Midian largou do trabalho mais cedo para chegar logo onde mora. Mas quando viu os ônibus superlotados, preferiu dar um tempo. Sem condições. Já é difícil com a frota normal, né? E nessa informação agora de que foi reduzido, aí sem condições. No bairro do Derby, a situação mais complicada era a dos BRTs. Justamente o transporte que Larissa costuma pegar todos os dias. O jeito foi buscar outra alternativa. Tá uma situação precária. Tive que vir para aqui para a Gaminão, para ver se conseguiu pegar o ônibus, porque o BRT demora demais. E tá muito, muito cheio. A pessoa, eu vim passando e olhando, tá entupido de gente. Com a dificuldade de abastecimento, muitos motoristas de táxi preferiram não rodar, diminuindo a opção de quem precisava voltar para casa. Sem ganhar dinheiro, exposto aí, quase todos fechados já. Onde você passa, fila enorme. Você tem, nesse momento, um fenômeno. Por quê? Você tem alguns pontos. Mostrei agora há pouco a Gaminão Magalhães. Você tem engarrafamento. Eu falei aqui das BRs. São várias com pontos de interdição. Mas você tem uma área metropolitana com outros pontos completamente livres. E por quê? Muita gente não se aventura a sair de casa com carro, porque não vai conseguir abastecer e vai acabar ficando na rua. Então, tem esse problema. Fora isso, universidades decretaram que não vai ter aula. Escolas particulares também, algumas delas não têm aula hoje. E se a gente pega alguma câmera ao vivo aí, pode pegar aí, por favor, qualquer uma aí. Avenida Recife, Avenida Mascarenha de Moraes, Avenida Boa Viagem. Estou falando aqui na parte sul. Fora é óbvio. Aí é uma fila para abastecer. Mas o trânsito está fluindo. Em alguns pontos, o trânsito fluindo. Em alguns pontos o negócio está pegando, o bicho está pegando. Olha, ontem à noite, a saída para o trabalho na manhã de hoje também foi complicada. Como eu disse, tem muita gente que hoje não tinha nem que trabalhar, porque universidade mesmo pararam, algumas escolas particulares também. Mas hoje de manhã a frota de ônibus está bem reduzida. E aí muita gente sai de casa na incerteza se vai ou não vai chegar. Nos terminais Paulista, Olinda, sobraram passageiros e faltaram ônibus circulando. Quem vê essa quantidade de ônibus estacionados no terminal Pelópida e Silveira, em Paulista, pode até achar estranho que aqui alguns passageiros esperaram mais de uma hora para embarcar em um coletivo. Isso porque, apesar dos ônibus estarem no terminal, poucos sequer tiveram o motor ligado. A maioria dos que circularam foram BRTs, que seguiram para o centro da capital pernambucana. Só com caramba, senão não chegaram lá hoje. Aí veio o Pelópida e Macaxeira, aí foi o superlotado. Aí vim para aqui esperar o pó amarelo, vou descer no Jango, vou esperar outro para ir para Nossa Senhora do Ór. Em Olinda, não rodava nem os coletivos que seguiam para a PE15, nem os que iam para a Maria Farinha e para o bairro de Casa Caiada. As linhas que funcionavam demoraram mais de uma hora. Ou eu pego aqui, ou pego no terminal de Jardim Atlântico, né? Eu fico nesse meio termo. Mas nenhum, nem outro. A redução do número de viagens dos ônibus na região metropolitana do Recife foi confirmada pelo Grande Recife Consórcio de Transporte. Mas o número exato de quanto foi essa diminuição não foi divulgado. Porque, de acordo com o órgão, depende da quantidade de combustível para abastecer os coletivos nas empresas de ônibus. Nos terminais da Zona Oeste do Recife, a redução na quantidade de ônibus nas ruas diminui o fluxo de passageiros. A movimentação foi tão tranquila que surpreendeu quem se preparar para pegar ônibus, ó. Teve gente que saiu de casa mais cedo por medo de perder os compromissos. Este foi o caso de Dona Esther, que mora em Paulista e tinha uma consulta importante marcada no Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, no Recife. Faz mais de dois meses que eu tentei essa vaga. Eu já vou ficar direto lá no Otávio de Freitas para ser atendida. No início do dia, no terminal integrado do Barro, a movimentação foi tranquila e chegou a surpreender alguns passageiros. Quando eu venho para trabalhar, não está assim, é sempre rápido, né? E hoje eu me surpreendi. Acabei me surpreendendo porque quando eu cheguei de trabalho não houve expediente porque a turma estava com medo da paralisação. Para quem trabalha no terminal, o cancelamento das aulas em escolas e universidades influenciou no movimento. Está mais tranquilo, com essa falta de combustível, né? E é comum nessa hora estar tudo super lotado aqui. No terminal da Macaxeira, a situação não era diferente. Filas menores e ônibus circulando normalmente. Você pode ir comentando usando essa hashtag por dentro com o cardenou no canto superior direito da sua tela e a gente vai botando aqui seu comentário no ar. Lembrando que se você tiver algum problema aí na sua comunidade, está passando, fez um flagrante, manda aí, carrega o vídeo para o nosso WhatsApp e a gente empurra aqui no ar rapidinho. Deixa eu ir para o centro do Recife. A Suelen Brahe está ao vivo lá na Cônia da Boa Vista. É o movimento dos ônibus, né? Boa tarde, Suelen. Exatamente, Cardenou. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Aqui na Cônia da Boa Vista a gente percebe um grande volume de coletivos circulando, mas a gente também percebe algumas paradas mais cheias que em dias comuns. Algumas pessoas acabaram largando mais cedo para que pudessem chegar em casa com tranquilidade. Mas a gente escuta também, Cardenou, que as pessoas dizem que estão mais tempo nas paradas de ônibus. Essa senhora aqui estava me dizendo, com licença, senhora, boa tarde. Essa senhora estava me dizendo que está conseguindo chegar no destino, mas que está demorando um pouquinho mais. Porque o ônibus Nova Torre já demora um pouquinho e hoje ainda tem demorado mais. Quanto tempo mais ou menos de espera? Mais ou menos, eu esperei mais ou menos uma hora. E os outros dias, 40 minutos. Hoje eu esperei uma hora. Já está sentindo o reflexo da greve. O ônibus sempre cheio? Não. Nova Torre vinha, tinha pouco passageiro, porque Nova Torre sempre é um ônibus que andava vago. E hoje ainda estava menos, tinha menos gente. Obrigada, viu? Agora a gente percebe também, Cardenou, que não só afetou a circulação de pessoas, como também o comércio. Se a gente parar para observar, ele tem uma loja, a gente vai tentar atravessar para também conversar com os comerciantes. E a gente percebe que as lojas, a movimentação está bem parada mesmo, porque as pessoas aí estão com medo de vir aqui para o centro. Como a gente pode observar aqui nessa loja, as meninas, as vendedoras, todas paradas aqui na frente da loja, tentar conversar com alguma delas. Licença, amiguinha, boa tarde. A gente está vendo que a loja, o movimento foi afetado, né? Muito. Praticamente cliente zero? É, é verdade. Entrar uns perdidos. Vocês vão ser liberados mais cedo hoje? Como é que tem algum esquema para você? Sei ainda. É difícil chegar hoje? Mais ou menos porque eu vim de carro. E dependendo do horário também, porque agora estão dizendo que não estão passando no derby, não é isso? Quem tem carro ainda dá para acessar, faz se tiver combustível. Obrigada, viu, amiguinha? Vou pedir para o Sidney vir aqui também para a gente mostrar o movimento dessa outra loja, tá vendo, Cardinal? O movimento realmente foi afetado. Muita gente não está vindo para o centro do Recife. Agora, o que a gente observou também é que como a gente circulou desde as 6 horas da manhã pelo Recife, a gente observa que o número de veículos está bem baixo com relação a dias comuns. Vamos tentar conversar com o pessoal que está aqui. Amiguinha, deixa eu falar com você bem rápido. Boa tarde. Qual é o seu nome? João de Deus. Como é que está a greve? Afetou você em alguma forma? Afetou sim, porque para a gente que mora em Jaboatão, é horrível. Só resta o metrô, tá? Além de ser ruim, porque o metrô a gente sabe que já é ruim mesmo, o fluxo de gente aumentou. E infelizmente a gente teve que pegar uma e para chegar até aqui, vou ter que pegar outra para voltar. O metrô também está bem cheio. Está bem cheio, está lotado. Obrigada, viu, meu amigo? Boa sorte aí para chegar em casa. Então, é o que o pessoal está dizendo aí. Todo mundo afetado por conta dessa greve, inclusive o comércio. Cardinô. Obrigado, Sueli. Veja só, a gente já está recebendo algumas informações oficiais de algumas empresas. Inclusive, lembrando que essas empresas podem mandar notas até pelo WhatsApp, aí, evidente, manda o telefone que a produção vai confirmar. A gente daqui a pouco vai falar sobre a Gol, linhas aéreas, sobre os voos, tá certo? A gente falou sobre a Infraero e tem essa questão da falta de combustível. E eu agora mesmo estava dizendo que o aeroporto lá de Salvador confirmou que dois voos internacionais daqui fizeram uma parada estratégica em Salvador, porque lá havia combustível e aqui não teria. E esses aviões precisam de muito combustível. Eu também vou falar sobre alguns supermercados. Tem uma rede mesmo que está exigindo, diz que ninguém pode levar mais de cinco produtos por conta da questão de desabastecimento. Nós estamos passando por uma situação meio venezuela. As pessoas estão com medo e estão comprando produtos assim, a toque de caixa. Então, as empresas, os supermercados também estão preocupados. Esses supermercados estão preocupados com essa situação. Ontem à noite, eu já tinha recebido pelo meu Twitter, pessoas relatando que a movimentação do supermercado estava estranha. Muita gente comprando. Deixa eu mostrar a câmera da CTTU aqui. Vamos para a Avenida Norte. Você vê, a Avenida Norte, trânsito tranquilo. Como eu disse, é um fenômeno. Você tem ruas onde tem protesto, o trânsito para. Onde não tem protesto, o trânsito flui normalmente com a maior tranquilidade. Olha aí esse posto aí. Sem gasolina. Está vendo? Esse posto não tem gasolina. Aqui, esse tem gasolina. Aí tem fila. É mascarinha de morais, não é, produção? Não é isso aí? Mascarinha de morais na área ali da Imbiribeira. Esse posto tem combustível. Aí tem essa fila. Operação da polícia. Prende suspeitos de homicídios. Tráfico de drogas. E explosões de bancos. Esse grupo atuava não apenas aqui em Pernambuco, mas em vários estados. Acompanhe comigo. O grupo desarticulado durante a operação Cidade Baixa atuava em diversos crimes. De acordo com a polícia civil, a organização tinha forte atuação em homicídios, tráfico de drogas e roubos a agências bancárias, com uso de explosivos em diversos estados do país, como Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Nós percebemos que o encontro dessa associação criminosa ou dos integrantes se dava na Cidade Baixa, em Olinda. Por isso o nome da operação. Em Pernambuco, nós tivemos ações contra bancos em Itacoaritinga do Norte, em Bezerros. E no final do ano passado, início desse ano, mapeamos 17 homicídios cometidos por essa associação. Entre eles, um triplo homicídio em Pontos dos Carvalhos. Então foram 13 mandados de prisão preventiva, dos quais conseguimos cumprir até o momento 12, o que desarticula essa organização criminosa. Evitamos 7 homicídios no decorrer da investigação, nos 4 meses. Eu volto já com essa imagem aí, Avenida Norte. Esse posto tem combustível e a fila, você está vendo aí, né? O pessoal tentando abastecer. Agora vejam vocês, né? A gente estava comentando aqui sobre posto que estava vendendo um monte de gasolina a mais de 8. Posto que estava vendendo gasolina até a 9. Tá certo? Aí você me diz, o cara recebe a gasolina no preço antigo. Aí está vendendo isso aí, ele está fazendo o quê? Ele está se aproveitando da crise. Tá certo? Você acha que a gente tem que ter consideração com um empresário desse? Ele devia estar na cadeia. A mesma coisa que mencionou a Roberta aqui, que estão vendendo botijão de gás no bairro dela a 120 reais. É botar na cadeia. Não é nem multar. Pode até fechar o estabelecimento, mas bota na cadeia, pô. Você vê aqui a fiscalização, que foi feita pelo PROCON, que está prometendo fechar esses postos que estão cometendo abuso. E também a multa seria pesada, já teve estabelecimento multado. A multa chega a 500 mil reais. A Blitz do PROCON Pernambuco começou por este posto, próximo do Porto do Recife. Durante a manhã, os fiscais receberam a informação de que o estabelecimento estava vendendo o litro da gasolina por 5 reais e 89 centavos. O próprio secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado, Pedro Eurico, conversou com o proprietário, que resolveu baixar o preço. Estou pedindo aos proprietários de postos de combustível, aos gerentes, que não aumente os preços. Porque chegando nesses locais, nós vamos multar em 500 mil reais o posto de gasolina e vamos fechar. Esse aqui nós não fechamos porque a gerente, sensível ao nosso pedido, ela concordou em baixar. Segundo o PROCON Pernambuco, quem aplicar valores abusivos para os clientes pode responder criminalmente. O Código de Defesa do Consumidor proíbe que qualquer fornecedor de bens ou serviços pratique uma majoração no preço do serviço ou do produto, sem o justo motivo. Este no bairro do Pina, que ontem vendia o litro da gasolina comum à vista por 9 reais, terminou sendo interditado e recebeu uma multa de 500 mil reais. A gerente do estabelecimento terminou sendo presa. Agora nós vamos falar da origem de tudo. Por que o combustível não chega no posto? E por consequência você não tem combustível, se a asa não é abastecida também porque os caminhoneiros não têm combustível, é que os caminhoneiros ocuparam o acesso do porto de Swap por conta dos aumentos do diesel. Segundo a diretoria do porto, por enquanto a capacidade de receber os navios não foi afetada. E por que eu digo isso? Porque chega o navio, aí você tem que estocar o combustível que o navio chega. Você está me entendendo? Aí você vai botar onde daqui a pouco? Como está tudo fechado? E os outros produtos também? Se o movimento, veja só, se o movimento se estender, as embarcações não vão ter onde se atracar. Logo na entrada para o porto de Swap era possível ver a fila de caminhões que estavam nos dois lados da pista. Centenas de caminhoneiros faziam o bloqueio do acesso ao porto. A todo instante, eles orientavam os motoristas que chegavam a estacionar os veículos. Todos estavam revoltados com o preço do óleo diesel, que só esse mês foi reajustado 12 vezes. O dinheiro que entra vai-se embora tudo pelo escape, né? Pelo transporte fumaça. E hoje 70% vai-se embora para o diesel, né? Para os postos, né? Apenas carros pequenos e ônibus com funcionários de empresas estão tendo acesso ao complexo portuário. De acordo com o comando do movimento, cerca de 500 caminhoneiros estão participando do bloqueio em Swap. Se nossa tancagem, dando um exemplo prático, de combustível, ela enche e não tem mais capacidade de receber novas cargas, os navios que estão programados para chegar, eles vão ter que voltar. E aí sim, o prejuízo para o porto é um prejuízo imediato em relação a tarifas e o prejuízo para a população e para a comunidade é muito maior porque o combustível vai ficar no porto e não vai chegar no posto de gasolina onde tem que chegar. Olha, veja só, eu estou vendo aqui várias mensagens, o pessoal falando sobre preço de botijão de gás. 120, 100 reais. É um negócio de doido, viu? Eu digo o seguinte, é um bando de ladrão, viu? É um bando de ladrão. Eita só! A polícia conclui a operação que investigou cartel de combustíveis em Pernambuco. É outra bronca! Dez pessoas foram indiciadas por formação de cartel e organização criminosa. Antigamente falava formação de quadrilha, né? E não é a junina. É quadrilha de bandido. Infelizmente, é o indiciamento que a polícia colocou. Dentre as pessoas indiciadas tem três funcionários, o presidente do SIN de Combustíveis e seis empresários. Vê que situação! Apenas os funcionários foram presos e estão no cartel. Os outros suspeitos vão responder em liberdade. Essa é a operação funil que foi deflagrada na semana passada pela Delegacia de Ordem Tributária. O crime de cartel consiste na cooperação entre empresas para manipular o preço do combustível. O sindicato, já que até o presidente foi indiciado, né? O SIN de Combustíveis não se pronunciou ainda sobre o caso. A gente está aguardando o pronunciamento do sindicato das empresas de combustível, tá? Deixa eu voltar a falar sobre o desabastecimento dos postos de combustíveis. Agora a gente vai para a boa viagem, porque a repórter de Andamonteiro está lá ao vivo de Andam. Pois é, Cardinal, viemos aqui para a zona sul do Recife, percorremos aqui a avenida. Já é o segundo posto que a gente vem aqui na Conselheiro Aguiar, mas realmente os postos estão assim fechados, não tem combustível. Nós passamos também pela avenida Domingos Ferreira, percorremos toda a avenida e realmente todos os postos estavam nessa situação. Alguns motoristas, mesmo percebendo os cones, a movimentação tranquila, ainda para, tenta pegar algum tipo de informação com os frentistas. Realmente na esperança de que os postos realmente possam ter combustível, a gente percebe esse motorista aqui. Vamos se aproximar para saber com ele se ele veio procurar combustível por aqui. Muito boa tarde. O senhor está tentando abastecer o carro? É, gasolina ou álcool. Desde quando o senhor está tentando fazer esse abastecimento? Desde de manhã. Complicado, né? Complicado, porque atrapalhou a vida da gente. Fazer o quê, né? E depende realmente do veículo para cumprir os compromissos? Lógico, claro. O veículo é as pernas da gente hoje em dia, né? Qual o seu nome? Sérgio. Sérgio, muito obrigado. Então, boa sorte. A gente conversou, inclusive, com alguns frentistas por aqui para saber algumas informações, se realmente tem posto com gasolina disponível. O que eles informaram para a gente é que nessa mesma rede, aqui nessa área de Boa Viagem, só tem um posto, que fica na Ernesto de Paula Santos, que teria ainda combustível. A gente percebe a todo momento, chegam alguns carros por aqui para pegar informação com os frentistas, mas realmente não tem combustível, viu, Cardinô? É uma situação complicada. É danado. Olha, e olha só, por conta da falta do abastecimento de combustíveis, algumas empresas de aviação já começaram a divulgar informações para passageiros que têm viagens marcadas para os próximos dias. A Gol, por exemplo, a Gol emitiu nota oficial pedindo para que os clientes que possuem viagens previstas para hoje e amanhã, verifiquem a situação dos seus voos antes de se deslocarem para o aeroporto. Os contatos podem ser feitos pelos canais de comunicação da própria empresa. Olha o seguinte, camarada está falsificando a manguaça. É bebida alcoólica, entendeu? É, tem bebida que tem o rótulo, né? Você olha assim e fala, é, esse aqui é uma coisa boa, não sei o que lá. Não, tudo falsificado. Está certo? Ele falsifica bebidas alcoólicas. Segundo as investigações, tinha a garrafa de cachaça conhecida, aquela cachaça boa, e o cara pensa que vai dar uma beiçada, né? Tem a vodka. É, não, é uma beiçada. Aí, o que ele fazia? Ele distribuiu o falsier em algumas barracas aqui do Recife e do interior do estado. Bom, se você teve aquela dor de cabeça, você já vai saber quem é o culpado. Acompanhe. Os vasilhames das bebidas falsificadas eram lavados dentro deste tanque sem a mínima condição de higiene. De acordo com a polícia, é de Gércio de Souza Leite, de 54 anos, que foi preso em flagrante, falsificava cachaça e vodka em um galpão no bairro dos Torrões, há pelo menos seis meses. Ele utilizava cachaça, que era fornecida de uma pessoa aqui próximo de Vitória de Santo Antônio, nós não sabemos ainda. Esse líquido foi para o IC, só com o laudo do IC nós vamos saber se realmente era cachaça ou se era álcool puro, né? E aí ele misturava açúcar, corante, né? E estava pronta a bebida. Com a prisão do suspeito, 12 mil litros de água ardente adulterados foram apreendidos e tirados de circulação. O crime é contra a saúde pública. Nós também fizemos autuação pela corrupção ativa. Quando os policiais chegaram ao local, o responsável, o proprietário, ofereceu a quantia de 10 mil reais para que os policiais nada fizessem. Ainda segundo a polícia, as bebidas solsticadas eram revendidas seis reais mais baratas que as originais. Seis reais mais baratas. O aumento do preço dos combustíveis, a falta de combustíveis, isso complica a vida de todo mundo, né? Mas tem sempre aquele que acha que pode brincar. E aí os memes estão aí na internet, nas redes sociais. Com o aumento no preço da gasolina e do diesel, não teve quem não chorasse. Mas para os otimistas, as imagens compartilhadas nas redes sociais também trouxeram algumas soluções. A gasolina está tão cara que tem gente trocando por celular e até casa. Transporte do galão mesmo só se for de carro forte. Até artistas de Hollywood e a Constituição sofreram com a mudança. Mas como o amor sempre vence, o aumento serve até para impressionar a namorada. Olha, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu recomendação para que promotores investiguem se os poços de combustíveis estão cobrando valores abusivos. Os responsáveis podem ser denunciados criminalmente. Vejam vocês o que disse a promotora de justiça Liliane Rocha. É importante que o consumidor se mantenha atento, guarde as notas fiscais e denuncie ao Ministério Público que ou propon o abuso injustificado de preço. Porque o Código Consumidor proíbe exatamente que se reajuste preço sem fundamentação legal. Não há motivo ainda justificado para um crescimento tão grande do preço como a gente verificou ontem, onde se viu gasolina a R$ 9,00 por litro. Isso é um absurdo. Mas o Ministério Público vai instaurar, por sugestão do Procurador-Geral de Justiça, os promotores vão investigar a questão, instaurar a enquete civil para analisar com profundidade o que está acontecendo. Os poços que comercializaram preço acima do valor legal podem ser sancionados através de ação civil pública e ações criminais por crime contra a economia popular. O governo de Pernambuco criou uma estratégia para garantir combustíveis nas ambulâncias. Imagina se não tiver combustível para a ambulância socorrer. SAMU, vê que situação. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, após uma reunião no governo, ficou determinado que veículos da parte administrativa do sistema de saúde evitarão saídas e pouparão combustível, com exceção de saídas para casos de emergência. Ainda, segundo a Secretaria, as ambulâncias permanecem abastecidas e assim como os geradores dos hospitais, que usam combustível apenas em caso de falta de energia. A circulação das ambulâncias para socorro de vítimas e para transferência entre hospitais segue até o presente momento normalizada. E olha, essa falta de combustível está dando muito prejuízo para quem precisa transportar cargas com alimentos. Um empresário de Petrolina enviou um vídeo mostrando para a gente a situação dele. Veja comigo. Meu nome é Aurélio, sou empresário aqui do Vale São Francisco, forneço acerola para exportação. Não estou conseguindo escoar a matéria-prima. Então está isso aqui, ó. A gente está me transportando para uma câmara fria aqui na cidade mesmo. Está aqui outro caminhão meu aqui atrás, parado, não pode sair para canto nenhum. E tem mais dois na estrada que um está carregado com acerola, está se perdendo, é acerola madura, parte do posto. E o outro está travado na BR-324. O que quem fala é Rodrigo, motorista de Aurélio. Estou aqui num protesto em Jaguaribara, desde ontem. E decorrer desse protesto, muitos prejuízos. Estou carregado aqui de acerola madura. E com certeza não vai mais dar para aproveitar mais nada aqui, ó. Muitas frutas se perdendo. Ó. Você pode mandar o vídeo se quiser pelo nosso WhatsApp. Lembrando que a gente está transmitindo no site da TV Jornal, pelo Facebook da TV Jornal, no Twitter você manda a hashtag por dentro com o Cardinô. Na Avenida Norte, fila lá, né, todo mundo tentando abastecer. Nós vamos ao vivo para lá com a Suelen Braith. Suelen? Pois é, Cardinô. Olha, a situação aqui está bem complicada. Porque o que acontece? Esse posto que fica aqui, as margens da Avenida Norte, só apenas viaturas oficiais da Polícia Militar, Polícia Civil, Sistema Penitenciário, podem abastecer. E aí o pessoal que está passando por aqui, está tentando abastecer e está a maior confusão. Vamos fazer uma ressalva aqui, ó. A gente já pode observar que eles já tiraram os valores da gasolina, do álcool, do diesel. Esse posto aqui nem expondo o valor, tá? A gente não sabe nem quanto está sendo comercializado esse combustível. Agora vamos mostrar aqui, ó. Olha só o trânsito aqui na Avenida Norte como está. Está todo mundo aqui acompanhando essa movimentação, porque o trânsito está péssimo justamente porque os carros estão vindo para cá, para a Avenida Norte, para tentar abastecer. E daqui, ó, já dá para a gente ter uma dimensão da quantidade de veículos que tem, entre viaturas, carros de pessoas físicas. Olha só. E a galera está dizendo o seguinte, Cardinal, que não vai arredar o pé daqui, não. Só vai sair do posto quando conseguir abastecer. E que se a polícia também tem direito de abastecer, o cidadão também tem. Vamos conversar aqui com o pessoal para ver o que eles vão dizer, né? Porque tem muita gente revoltada já. Meu amigo, com licença. Muito boa tarde para o senhor. Faz tempo que o senhor está aqui na fila? Uma hora e meia só. Apenas, né? Apenas. O senhor não sai daqui sem abastecer? Não, só sai daqui abastecido. A informação é que esse posto aqui só está abastecendo viaturas oficiais, mas o senhor... Eu sou, praticamente, eu sou oficial, eu também sou oficial, porque eu sou um serviço de utilidade pública. Eu sou cadastrado na 78 como serviço de utilidade pública, então eu também sou um cidadão público. Já falaram alguma coisa, o pessoal do posto? Já falaram todinho, mas eu vou abastecer. Sério que não vão? Eu vou abastecer. É revoltante a situação. Obrigada, viu, amigo? Vamos. Está difícil a situação, né, amigo? O pessoal reclamando aqui que realmente está bem complicado a situação. Vamos tentar ouvir outras pessoas aqui. Com licença, meu amigo, boa tarde. Faz quanto tempo que o senhor está aqui de molho? Uns 45 minutos, no mínimo. O senhor sabia que esse posto aqui já disse que só viaturas oficiais podem abastecer? É, a gente já falou, mas parece que eles já deram uma liberada lá, agora, segundo o conhecimento. E ainda assim vai ficar, vai tentar, vai... Esperar que não tem outro lugar, né, enquanto a gente está aqui nesse sufoco, os políticos estão aí, tudo solto, né, tudo solto aí, né, sem providência, né, e ninguém paga o pato. Ninguém paga o pato. Quem paga somos nós que trabalhamos e que comemos essas situações aí. E só estamos a favor da greve que está sendo feita. Tem que ser a favor e tem que parar todo mundo mesmo para ver se esse governo aí diminuiu esse preço da gasolina, que isso é um absurdo. Obrigada, viu, vou deixar o senhor puxar o carro, senão o senhor perde a vez. Então, olha só, o pessoal que vier aqui pela Avenida Norte, Cárdeno, vai encontrar uma dificuldade grande para circular. A gente volta com você. Olha, eu vou mostrar aqui um caso absurdo que aconteceu no Espírito Santo. Esse caso estava em investigação, quando se descobriu, é assim, impressionante o resultado. Você está vendo aí essa mulher com o neném, o cara do lado, ó, esse aí, eu falando aí, ó, esse aí, isso é um pastor. Ele e a mulher, ó, lamentando a morte dos filhos, ó. E a casa já não estava, já não tinha energia, não tinha luz mais. E eu entrei e empurrei a porta do quarto deles, que estava entreaberta. Eu só havia encostado por causa do ar-condicionado, eu entrei. E quando eu entrei, eu vi o tio, eu escutei os choros deles, as gritarias. Eles gritando, pai, 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 pai. Só que eu pus a mão na cama, queimei as minhas mãos. Isso aí é a televisão, ouvindo ele ao lado da esposa. Aí a polícia vai investigando. Tem táção de ouvir. Eles se abraçaram. O que a polícia descobriu? Que esse cidadão aí, ele estuprou e queimou os corpos do próprio filho de três anos, de um enteado de seis anos. E segundo a polícia, ele depois de estuprar, ele usou combustível, combustível para acelerar o incêndio na própria casa e encobrir o abuso sexual. O autor de toda a tragédia, Georgival Alves. Mais conhecido como Pastor Jorge, o homem é comprovadamente o responsável por estuprar, espancar e assassinar o filho Joaquim Alves, de três anos, e o enteado Cauã Salles, de seis. Ficou claro que Jorge provocou o incêndio na casa em Minhares para ocultar o estupro e a agressão física. Dado o instante da madrugada, ele abusou sexualmente de ambas as vítimas e isso, conforme as perícias demonstram, ocorreram por intermédio de coito análogo. Feito isso, diante dessa conduta, ele as agrediu, empregou violência contra ambas, deixando-as desacordadas, porém ainda vivas. Levou elas desacordadas até o quarto, onde elas dormiam, desacordadas, e utilizando-se de um agente acelerador até o fogo, em ambas ainda vivas. Até a próxima semana, o delegado responsável pelo caso deve concluir o inquérito e encaminhar ao Ministério Público Estadual. O pastor Jorge Alves está sendo indiciado por homicídio triplamente qualificado e duplo estupro de vulnerável. As penas dos crimes somadas podem chegar a 126 anos de prisão. E três homens e uma mulher foram presos suspeitos de envolvimento na moda Garçonete, em Vitória de Santo Antão. A vítima foi assassinada a tiros e facadas. Segundo as investigações, uma mulher teria mandado matar a jovem por conta de ciúme do marido. Os quatro suspeitos foram detidos por força de mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça. E a paralisação dos caminhoneiros afeta a venda de gás de cozinha, viu? Começou a faltar gás. Tem revendedora fechada porque não recebeu carga de botijões. Eu vou saber agora com a Clarissa Siqueira. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a todos. Pois é, está em falta o botijão de gás nas revendedoras da região metropolitana do Recife. A gente está aqui em uma que fica no bairro da Vila Popular, em Olinda. Esses botijões que estamos mostrando para vocês agora estão todos vazios. Os últimos botijões que foram vendidos aqui nesta revendedora são esses, que vão ser repassados para restaurantes e foram comercializados a R$ 60. E hoje a gente pesquisou em outras oito revendedoras da região metropolitana do Recife. Nenhuma mais tem botijão de gás para vender. A gente vai conversar agora com o William Parker, que é o proprietário dessa revendedora. Seu William, muito boa tarde. Boa tarde. A situação ficou realmente complicada, um prejuízo grande para vocês. Enorme, enorme. Todos os revendedores de gás hoje, estamos todos parados. Eu estou aqui, depois dessa próxima entrega minha aqui, eu estou fechando a minha revenda. E muitos outros companheiros já fecharam as suas revendas já desde ontem. O meu disco, eu encerrei ele completamente hoje na parte da manhã e só trabalhei o meu gás aqui em portaria. Quem chegou na portaria ainda conseguiu comprar alguma coisa. A gente retorna com você, Cardinô. Obrigado. Até amanhã.